Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Estou aqui na casa do meu amigo Francisco e ele hoje vai trazer uma receita do que? De um cuscuz de arroz com leite de coco. Cuscuz de arroz com leite de coco, diz ele que é muito bom. Eu vou ver se é legal mesmo e ele promete que é muito legal. Ele também tem um canal aí de podcast, né? Se vocês quiserem visitar o canal do rapaz aí, vou deixar aqui o link do canal dele no primeiro comentário. Vai lá que vocês puderem dar uma foto com o rapaz, ele é muito legal, ele está começando agora. E é isso aí, Francisco, então vamos lá, manda a massa aí, eu vou só olhar você fazer, passar a receita e depois vou provar desse seu cuscuz de arroz com leite de coco. Leite de coco. Só isso, né? É isso aí. Então ele vai passar aqui todos os ingredientes e é isso aí, meu irmão, vamos lá, manda a massa aí. O que eu vou fazer, gente? Cuscuz de arroz. Eu vou fazer a massa do cuscuz, tá? Com o floco de arroz, tá bom, gente? Vou preparar essa massa aqui, é como se fosse o cuscuz de milho, só que com a massa de arroz. Depois eu vou preparar o leite de coco, tá? Eu comprei um coco, cortei ele, descasquei, piquei no liquidificador e vou fazer um leite de coco com leite, o coco e açúcar para você fazer o cuscuz e depois jogar o leite de coco em cima. É uma delícia, a minha cachorrinha não come, eu não sei porquê, mas eu sei que é muito bom, ela não come. Se a cachorrinha não come. Ela não come, cara, ela não come. Rapaz, aliás, tudo que você dá para ela, ela come, tudo. Mas eu não sei porquê, o cuscuz de arroz ela não come, Zé. Eu falo mesmo, Zé, eu sou uma embaçada, cara. O cuscuz de arroz ela não come, não sei porquê. Mas então vamos lá, então. A receita... Gente, só o isto aqui, ó. Aqui eu estou aqui com a Maritaca aqui no ombro e essa conchinha aqui, gente, não é sujeira dela, não. Então, é produto que eu uso da obra Zé Maria Lima e é um emburrachante, aí ele não sai, ó. A blusa novinha pegou um pinguinho aqui, então, quero falar para vocês que não é sujeira, não. É um produto que eu uso para ir para a minha blusa laje, o elastimente, né. Aí a blusa novinha pegou aqui e não sai mais. Muito bom, Zé. Explica o que é o pessoal, então. Então, vou primeiro preparar a massa do cuscuz de arroz. Vou pegar aqui, ó, o floco de arroz, tá, gente? Esse aqui... Rapaz, vai ser bastante, hein? Vai ser bastante. Eita! Tem miséria não, tá? Fazer uma propaganda para eles, tá? É... É o urbano, né, flocão de arroz. Veio lá do Piauí, isso aqui, viu, velho? Piauí? Veio do Piauí. Então, eu coloquei aqui, ó, como vocês podem ver. Tá, gente, ó. A gente que tem no mercado, deve ter, né? Tem, tem sim. Você compra no mercado, tá bom? Esse aqui é o flocão de arroz. Mas, essa goma aqui, ó, essa goma, gente... Lembrando, gente, as mãos dele bem lavadinhas, né? Bem lavadinhas, já lavei, já três vezes. Porque o Zé é muito exigente, viu, gente? Essa aqui é a goma, tá? Essa goma aqui, eu comprei na Casa do Norte, lá em São Paulo. São Paulo? Mas eu trouxe de lá, velho? Trouxe de lá. Eu costumo comprar aqui em São Joaquim, que vem do Piauí também. Tá? Então, eu comprei lá. Aqui, ó. Por aqui você coloca o convírio. É, é... Mas, aí a medida não tem... Não, isso aqui, isso aqui fica assim. Se você quiser um cuscuz bem firme, bem fofinho, é polvilho. Polvilho? Goma. Se tu quiser ele, que ele desfalei um pouquinho, você põe menos polvilho. Então, eu gosto de colocar bastante polvilho, pra ele ficar igual um bolo, tá, gente? Aqui, aqui tem mais ou menos o quê? Aqui tem 500 gramas de flocos de cuscuz de arroz. E mais dois punhados de... É, um punhadinho, né? Isso, dois punhadinhos. Uma meia chica, né? Isso. Aqui, gente, ó. Tem que colocar o sal a gosto, tá? Eu esqueci de pegar o sal, mas enquanto o Zé vai conversar com vocês aí, eu vou lá buscar o sal, tá bom, gente? Eu vou pôr... É uma colher rasa de sal, tá? Não é, pois é? Pois é, minha gente. Então, aqui assim, ele... Aqui tem mais ou menos... Deixa eu esquecer aqui, ó. É isso aí, gente. Vamos deixando o like, vamos se inscrevendo. Tanto no canal, como no canal Primeira Arte, o nosso amigo Francisco. Como eu falei, vamos deixar aqui o link aqui no primeiro comentário do canal. Dá uma força para ele, ele quer chegar em mil inscritos para monitorar o canal, né? Isso. Rapaz, gente fina. Então, aqui, ó, gente, ó. Está vendo aqui? Aqui eu vou colocar só um pouquinho só do sal aqui, ó. Tá? Duas... É, é a gosto. É, é a gosto. O sal é a gosto. É a gosto, né? Uma colherzinha de sal raso, tá bom? Eu guardei salgado, hein? Se guardei salgado? Então, eu vou pôr aqui, ó. Tá, gente? Gente, isso aqui não vai deixar salgadão, não, tá? Porque, na verdade, o cuscuz, ele vai ficar agridoce. E é um cuscuz salgado, só que vai ter uma cobertura com leite de coco. Aí, no final, gente, nós vamos calcular mais ou menos aqui a receita, né? Para vocês aqui. A repetindo aqui, tem mais ou menos o quê? Aqui tem 500 gramas de flocão de arroz, tem dois punhados de convilho ou goma. Mais ou menos uma xícara, né? E uma colher rasa de sopa de sal, tá bom? Mais ou menos uma xícara. Uma xícara de flocão, tá bom? Agora, gente, eu vou molhar a massa e vou misturando ela até ela ficar no ponto que eu quero, tá bom? Eita, rapaz, isso aí tá bom, hein? Ah, mas tá bom isso aqui. Você vai mexendo aqui, ó. Você vai me ajudar se quiser. Pegar água aqui, pegar água aqui. Pode pegar água. Aí você vai jogando aos poucos. Aqui nós mata-cobra e mostra o pau. Aí, beleza. Tá bom, tá bom. Tá vendo aí, gente? Tá acompanhando aí como é que é o processo? Aqui faz sujeira mesmo, viu? É, depois limpa, depois puxa sujeira. A massa de arroz, ela costuma atingir o ponto mais rápido que a massa de milho, tá? A massa de milho, ela costuma puxar um pouco a água, tá, gente? Mas a de arroz, ela tem que tomar muito cuidado na hora que você molhar, pra não ficar muito grudando, tá bom, gente? Porque, na verdade, o propósito aqui não é deixar ela aguada, e sim bem honda. Quando você for assar na cuscuseira, ela vai sair igual um pãozinho, um bolinho, tá bom, gente? Põe só mais um golinho de ar aqui, né, meu irmão? Só um pão um pouquinho. Aí, perfeito. Então, gente, ó, aqui eu posso acabar de misturar essa massa. E eu vou aprender, se for bom mesmo, né? Muito bom, muito bom, muito fácil de fazer. Só sei que cuscuz com carne e sol. Você curte? Rapaz, eu fui no Pernambuco agora, fazer lá um trabalho no Zé Maria Lima. Sério? Rapaz, fazia lá uns cuscuz lá com carne de sol, com leite de vaca, velho, uma leite de vaca. Aquela carne de sol raiz, né? Ih, rapaz, quase que eu me acabo, não queria outra coisa. Um pouquinho mais de lá, aqui, vamos ver. Era cuscuz no café da manhã, cuscuz na janta, é, não queria outra coisa, não. E olha que eu gosto de carne galinha. Você gosta de carne galinha, mas você... Com cuscuz, com calinha cuscuz lá, rapaz, todo dia. Tu já comeu o cuscuz com a carne de galinha cozida, com molho? Você já provou? Cara, a gente... Já, também. Lá no Piauí a gente come cuscuz com feijão, qualquer coisa, velho. Sabe o que é gostoso? Ah. Polenta. Polenta. Com carne moída, aquele caldinho lá, ou então frango. Sim, sim, eu sei. Polenta, velho. Polenta de quirela, viu? Uhum. Não é de um fubázinho meio fininho, não. Você tá ligando quem gosta, isso aí, hein? Bom, gente, aqui, ó. Prontinho? Aqui, pra quem tá vendo aqui a massa aqui, ó. Essa massa, quando você coloca ela na cuscuzera, você não faz assim não, tá? Você só coloca ela e quando ela estiver cozendo, né, ela vai ficar igual um pãozinho fofinho, tá? Na hora de cozer ela. Você vai cozer ela na cuscuzera. Esse aqui é o ponto da minha massa do cuscuz, tá? Então aqui, gente, ó. Tá aqui a massa do cuscuz. Eu posso molhar mais se eu quiser, tá bom? E talvez eu mole, mas agora eu vou fazer pra vocês o leite de coco, tá bom? Vou deixar aqui a massa com os cus bem aqui no cantinho, tá bom? Vou lavar minhas mãos aqui, aproveitar essa água, tá bom, gente? E esse açúcar é pra quê? Esse açúcar é pra fazer o leite de coco. Ah, o leite de coco? É, o leite de coco. Vai usar açúcar cristal, né? Cristal, cristal. Pode ser o riqueza também, viu? Mas esse aqui é melhor, né? Esse aí é melhor. É melhor. É um dos fatores que não tem resultado. Vixe! Então, gente, agora eu vou fazer o molho, o leite de coco, tá bom, gente? Vou dar uma limparinha aqui mais ou menos aqui. Não, depois nós limpo isso aqui, Zé. Então, gente, tá aqui a minha... Meu licuador. Aqui tá o coco que eu... Você já ralou, né? Que eu ralei o coco. Isso aqui é coco fresco, hein? É coco fresco, gente. Coco fresquinho. Raladinho. Entendeu? Pode baixar aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o coco que eu piquei ele, tá? Muito bom. Uma delícia. Eu vou colocar o coco aqui, ó. Só se quiser fazer o leite de coco, tá bom? Aí tá ótimo. Coloquei o coco aqui. Tudo natural. Tudo natural. Vou dar expectativa, hein? Opa, agora eu vou colocar o leite. Se ficar bom, faz. Não fica o que fala, hein? Eu sei o que você vai falar, porque você... Eu não vou falar... Eu não vou falar que os caras... Hum, que delícia, não. Se ficar ruim, eu falo. Coloca o leite à vontade aqui, Zé, ó. Certo? Esse aqui vai ser o leite de coco. Aí você colocou uma xícara de coco ralado, né? Com 250 ml de leite. Tá bom? Aqui, né? Aqui é no zóio. Aqui é no zóio. Mas é só a base, né? É, só a base. Açúcar eu vou colocar aqui, ó. E vou experimentando, tá bom, gente? Já sei mais ou menos como é que vai ficar isso aqui. Eu vou tapar. E vou bater. Se for aqui, a fila também tá... Vamos ver como é que tá a consistência dela. Porque a gente não pode ficar nem muito líquido. E nem muito... Aqui eu posso colocar mais coco, tá, gente? Vou pôr todo o restante do coco. Tá bom? Então vai. Uma xícara de coco. Vai ficar bacana. Com um meio litro de leite, né? Uhum. É. Eu tô com água na boca, eu tô fazendo e tô com água na boca, Zé. Aqui, ó. Se bateu. Tá bom? Vou bater um pouquinho só pra misturar o leite, o coco e o açúcar. O açúcar. Rapaz. Ó, é isso aqui. Pra provar, eu coloco aqui um pouquinho na palma da mão, ó. Acabou bom, hein? Bom? Eu posso pôr um pouquinho mais de açúcar. Vamos ver. Eu já te vou dizer pra provar, tá? Eu tremo. Quer provar? Quero. Um pouquinho. Eu colocaria mais açúcar aí. Vem. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tem certeza? Quer pôr mais? Eu vou pôr um pouquinho mais de açúcar, tá? Porque eu como o cuscuz é um porco salgadinho, né? Ele vai dar aquele, aquele, aquele tchan. Mas, mas fica tranquilo. Vai ficar bom, viu? Carlos, você olha isso aqui. Ela tá brincando de casinha, né, rapaz? Isso aqui, minha mãe, que ela faz isso aqui. Eu cresci, ela mesma faz isso aqui. É? Muito bom. É isso aí, gente, ó. O leite, eu posso colocar um pouquinho mais de leite, pra ele não ficar muito seco, porque ele vai, ele vai... É, vai ficar mais um meio litro de leite, né? Isso mesmo. Uma xícara de, uma xícara e meia de coco. Aí você ralou o coco? Eu ralei, aqui, aqui tem metade de um coco. Porque o outro coco eu usei pra fazer uns bolinhos de tapioca. A metade de um coco e o meio de um leite. Pronto. Isso. Legal. Muito bem. Então, gente, tá aqui. Meu leite de coco, nós vamos jogar em cima do cuscuz de arroz. Muito bom isso aqui. Gente, mais uma vez, pra quem não viu, eu tô aqui com a maritaca, aqui no ombro, e aqui tem umas manchas, mas não é sujeira, não. Essas manchas aqui é de produto que eu trabalho com o Zé Maria Lima, né? Aí não sai, ó. Você lava e não sai. É uma borracha, né? Entendeu? Uma borracha, ó. Agora, nós vamos preparar o cenário pra poder assar o cuscuz. Depois a gente volta aqui de novo, tá bom? Não vai fazer tudo na íntegra, mas vai fazer o cuscuz e vamos comer aqui ao vivo. Falou, gente? Guarda um momentinho aí, só. Agora o Zé, meu cenigrafista, tá? O Zé Maria Lima. Aqui, ó. Mostra aqui, Zé. O ponto da massa, gente, ó. Eu dei uma olhadinha nela mais, tá bom, gente? A cuscuzela já tá fervendo já aqui, ó. Tá? Já posso ferver. Agora eu vou acrescentando aqui, ó, a massa dentro da cuscuzela, gente. Certo? Eu só preciso só colocar ela, tá bom, gente? Só não precisa apertar não, tá? Só colocar aos poucos. Tá bom? Ó. Eu vou espalhar. Não tô apertando, tá? Só tô espalhando só. Agora eu coloquei aqui, gente, ó. Eu vou tampar ela aqui, ó. Nenhum de dois minutinhos vai estar pronto. Dois minutos? É, dois minutinhos. Água tá fervendo já, né? Tá fervendo. Tá bom? Como eu falei, gente, ó. Dois minutinhos, hein, isso? Já tá aqui, ó, cozido. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar ela e tirar daqui, ó. Esse aqui é o do Zé, tá? Desenformei aqui, ó. Prontinho o do Zé aqui, ó. Tinha muito rápido. Acabou de fazer um ali, ó. Acabou de fazer um ali, ó. Ali, ó. Quentinho aqui, ó. Aqui lá é o do Zé, hein? Muito bom. Aqui já é o outro que eu tô fazendo, tá bom, gente? Não precisa amassar, é só colocar. É só colocar que ele fica pronto. Agora eu vou tapar aqui novamente. Esperar mais dois minutinhos, ok? Bom, pessoal, o do Zé tá aqui do meu lado. Agora eu vou pegar o outro que ficou pronto, tá, gente? Menos de dois minutinhos. Vou tirar aqui, ó. E já vou desenformar aqui. Ai, legal, hein? Já apaguei o fogo aqui, ó. Depois tem que lavar isso aqui, senão amanhã bate na gente. Tá bom? Aquela massa lá que sobrou, ó, vai pra geladeira. Quando eu tiver vontade de comer de novo, eu vou lá e só faço só na cuscuzeira, beleza? Agora vocês vão ver. Quantos dias? Pode deixar assim na realidade? Pode ficar até uma semana. Até uma semana? Na parte de baixo pra não congelar. Isso. Perfeito, você vai fazendo ele, tá bom? Beleza. Vamos lá? Vamos degustar? Vamos lá. Bom, minha gente, agora chegou a hora. A hora certa, hein? Dizeram que é muito bom. Aqui, ó. O copo aqui, ó. O canal aqui, ó. Primeira Arte. É o canal dele. Se inscreve lá. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário pra vocês. Aqui, como é que a gente degusta aqui? Vou te explicar. Esse aqui, pra quem não conhece, é o Guaraná Jesus, tá? Guaraná do São Luiz do Maranhão. Aliás, um abraço, pessoal do Maranhão, tá, gente? São Luiz aí. Pessoal de Terezina. Um grande abraço, tá bom? É isso aí. Gente, ó. Se inscreve no canal. Dá um joinha lá. E compartilha com a galera, tá bom, gente? Pra poder fazer o canal ficar mais conhecido, né, velho? Dá um up no canal. Então, tá aqui o Guaraná Jesus, que o Zé não toma café. E esse leite de coco? Tá? Cal, cal, cal. Segura aí. Guaraná Jesus pro Zé. Cafézinho pra mim. Porque esse cuscuz, cara, com leite de coco, ele é bom pro cataguete. Mas o Zé gosta de tomar uma coisa diferente. Ó. Como é que faz, né? Olha aqui, ó. Agora aqui é o seguinte, Zé. Eu misturo bem aqui, ó. E aí, meu irmão? É só. Rapaz. É, moleque. Rapaz. Rapicho. Rapicho. Você merece, rapaz. Você merece. Rapaz, tá bom, tá bom. Não, tá bom, não. A única coisa que eu não quero falar mordir minha é você, rapaz. Você tem muita, muita, muita fimbeza na palavra, cara. Experimenta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui. Deixa eu ver. Isso, vai molhando. Molha no leite, molha no leite. Isso, caramba. Molha no leite. É assim, hein? Fala, Zé, fala. Fala, Zé. Rapaz, Zé. Olha. Seja sincero, Zé, seja sincero. É bom, hein? É bom, né? Dá um contraste. Dá um contraste, né? Porque o corpo tá doce. Já o cuscuz, salgado. Obrigado, hein? Mas também não dá um salgado assim também não, viu, gente? Quem conhece... Não, eu sei, mas tem sal, né? Tem, tem sal. Então dá um contraste. Seja sincero, rapaz, legal, hein? Fica, vem. Fica, vem. Fica. Um cafezinho. Hum, um, 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 um. Bom, gente. Ó. Fica assim, então. Agora, não se impuser. Olha, acabei de abrir aqui. Gente, eu gostei. Nunca tinha provado, mas um bom. Maravilha. Olha que tá aí. Aí, Zé, molha com leite, molha com leite. Olha aí, rapaz. Um forte abraço. Hum, calma aí, ó. Aqui, ó. Toma. Vem, vem, toma. Toma. Vem. Deixa aqui, na mão. Esse aí não, esse aí não é aquele lá, não. Ah, não? Não. É o errado. Ah, por isso que ele não tá vindo. Ele é o errado, gente. Ô, mano. Deixa eu buscar lá o certo, calma aí. Pessoal, obrigado aí por assistir até agora, tá? Tira aí. Obrigado por assistir até agora. O Zé vai lá buscar o outro passarinho que ele quer pôr no ovo. Mas esse aqui, gente, ó. Cuscuz de arroz com leite de coco. O Zé tá aqui, Zé. O Zé tá aqui no meu pé. Tá aqui. Tá, tá o tempo aqui, Zé. Essa aí é comilona. Ah, pá. Bom, gente, agora eu vou fazer aqui a prova. Se é bom mesmo. Se é... Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. Fala aí, é gostoso? Aprovado, hein? Olha aí, ó. Então, aqui, gente, é a delícia. Molhou aqui, ó. Muito bom, hein? É mais? Leitinho? E o Zé gosta de leite, né, Zé? Bom, minha gente, então ficamos por aqui. Um forte abraço. Valeu. Espero que você tenha gostado do vídeo. E, mais uma vez, deixa aqui nos comentários. Deixa um comentário. E, só você clicar aqui, vai estar em azul o link do canal do nosso amigo aí. Canal Primeira Arte. Uhum. Do nosso amigo aí. Pra vocês verem direitinho. E lá vai ter a entrevista que ele fez comigo. Quase duas horas. Contando toda a minha história. Então, abração. Foi. Tchau, gente. Que nóis. Obrigado, gente. Um abraço.